Atenção taxista. Bem-vindos ao curso de capacitação do taxista. Faça um curso de capacitação do taxista na Escola Técnica Sandra Silva, presencial e à distância, em parceria com a Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro. Turmas abertas, início imediato. Não perca! Escola Técnica Sandra Silva, a escola do trabalhador. Legenda Adriana Zanotto